Um SUV com visual marcante, capacidade superior de rodagem e conteúdo completo em itens de conforto, conectividade e segurança. Tudo isso com posicionamento de preço que cria uma opção nova e atraente dentro do segmento. Esse é o Ford EcoSport Storm. Desenvolvido especialmente para o mercado brasileiro e que traz tração 4WD inteligente e transmissão automática. Para começar, o EcoSport Storm se destaca pelo design ousado e exclusivo. A dianteira é marcada pela nova grade com o nome Storm em relevo. Para-choque renovado e faróis de xenon com máscara negra. O EcoSport Storm ganha também capa de estepe rígida na traseira, rodas de 17 polegadas, grafismo e outros detalhes exclusivos, incluindo a cor de lançamento marrom trancoso. O interior segue a mesma proposta inovadora de estilo e refinamento com painel soft, bancos de couro e teto escuros, criando contraste com detalhes de frisos laranja acetinado. Outra boa novidade é que o EcoSport Storm, além da tração 4WD, vem equipado com nova transmissão automática de 6 velocidades, com conversor de torque. Seu sistema de tração inteligente 4WD trabalha sem a necessidade de intervenção do motorista, distribuindo o torque entre as rodas para garantir uma rodagem mais eficiente e segura em todo tipo de terreno. A suspensão reforçada e a direção elétrica com um novo ajuste reforçam conforto e digeribilidade. Falando nela, o SUV é equipado com motor 2.0 Direct Flex de 176 cavalos, o mais potente da categoria. Na lista de equipamentos, ele também é imbatível. O Storm vem completo e com o que a linha tem de melhor. Isso inclui 7 airbags, sistema multimídia Zinc 3 com tela de 8 polegadas, a maior da categoria. Controle de estabilidade com sistema anticapotamento, monitoramento de pressão dos pneus e teto solar elétrico. O SUV traz também faróis com luz diurna de LED e acendimento automático. Acesso ao veículo sem chave com reconhecimento capacitivo. Partida por botão. Ar-condicionado automático digital. Computador de bordo com tela de 4,2 polegadas no painel. Câmera de ré. Sensor de chuva. Som premium da Sony, com 9 alto-falantes. E porta-malas com sistema inteligente de bagagem. Com preço de lançamento de R$ 99.990, o EcoSport Storm cria uma opção diferenciada dentro do segmento e reúne, como ninguém, atributos para competir tanto com modelos 4x2 como 4x4. Acesso ao veículo sem. Acesso ao veículo sem. Acesso ao veículo sem.